Música Bem vindos novamente ao canal Milhão meus amigos Hoje eu tenho dois objetivos principais nesse vídeo Primeiro é passar dois exemplos ilustrativos de processos de IPO Que renderam muito dinheiro para quem participou E quem tinha o objetivo de lucrar a curto prazo E num segundo plano, num segundo momento, mais para o final do vídeo Eu quero passar sim algumas dicas para você que pense em investir no mercado de ações E mais precisamente pense em investir em IPO Ou em novos processos de follow-up que vai ainda ocorrer Nesse 2019 tem muita coisa que vai rolar ainda e que nós estamos aguardando E como o canal Milhão preza por educação financeira Vale a pena sim passar, pontuar aqui alguns exemplos para vocês E algumas dicas para vocês faturarem com os processos de IPO Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal Se você curte o assunto follow-up, o assunto IPO tem uma playlist aqui Cheia de vídeos interessantes, vídeos legais Explicando o significado do IPO, explicando as fases Explicando os processos de follow-up E dando exemplos Vamos lá então meus amigos Eu queria citar aqui o primeiro exemplo Que é um exemplo muito recente Aliás, os dois exemplos que eu vou citar são muito recentes Eventos aí que ocorreram no mês de julho Nós ainda estamos no mês de julho de 2019 E o primeiro evento que eu gostaria de falar para vocês relembrar Foi o processo de follow-up Da BRDT3, da BRDistribuidora Ocorrido há duas semanas atrás Vocês se lembram que ocorreu um processo de follow-up Que nós falamos, inclusive aqui no canal Postamos alguns vídeos Pois é meus amigos Quem reservou as ações da BRDistribuidora, BRDT3 No processo de reserva Nas primeiras duas horas de negociação do primeiro pregão Ocorreu um aumento, um ágio de mais de 5% Ou seja, quem optou por fazer uma flipagem Nas primeiras horas do primeiro dia de pregão Das ações BRDT3 em processo de follow-up Levou nada mais, nada menos que 5% em pouquíssimas horas Mas teve outras pessoas que optaram por comprar as ações No processo de follow-up E segurá-las Vamos falar então sobre o fechamento do dia 26 do 7 Que foi sexta-feira Sobre a BRDT3 Que fechou o pregão em 27.04 Apurando então um lucro para quem segurou a ação De 9.4% Legal, não é? 9.4% em duas semanas Sensacional Duas semanas redondas, né? Legal então Eu queria perguntar para vocês Se vocês ficaram sabendo No segundo exemplo Do processo de IPO da Afia Uma empresa brasileira chamada Afia Vocês ficaram sabendo desse processo de IPO? Esse sim, a oferta pública inicial de ações, né? Porque lá atrás o BRDT3 A BRDistribuidora foi uma oferta pública secundária Ou seja, como explicamos no vídeo anterior A BRDistribuidora já possuía ações dentro da Bovespa Dentro da B3 Já negociava ações Então foi uma oferta pública secundária Ou seja, sua acionista majoritária A Petrobras Passou a vender parte de suas ações Aliás, a Petrobras era acionista majoritária Então foi um processo de fall-on Que nós explicamos muito bem Nos vídeos anteriores Mas voltando para o exemplo atual Que é o exemplo da Afia Vocês ficaram sabendo do processo de IPO da Afia? Será que alguém aí comprou ações da Afia? Não, né meus amigos? Com certeza muita gente não ficou sabendo Porque apesar da Afia ser uma empresa brasileira Ela optou por fazer o processo de IPO Na Bolsa de Valores dos Estados Unidos Da Bolsa de Valores Nasdaq Vocês já ouviram falar da Nasdaq? Pois é Vamos falar um pouquinho então sobre a Afia A Afia é uma empresa brasileira Do ramo de educação médica A gente vai falar um pouquinho da Afia Mas o que vale falar sobre esse processo de IPO? É que quem reservou as ações no processo de IPO Na Bolsa de Valores Americana Levou para casa nada mais nada menos Que os 20.1% de lucro no primeiro dia Entenderam por que eu insisto em dar exemplos para vocês E eu insisto em trabalhar com a educação financeira Em trabalhar com dicas para vocês nesse vídeo? Pois é, porque existe uma alta probabilidade de Ágil no primeiro dia das negociações De ações de lastro, de ações de empresa referência Nos mercados que atuam E é por isso que esses processos de IPO Geralmente geram lucro no curto prazo Para os investidores Então antes de falar sobre as dicas Que eu prometi no começo do vídeo para vocês Para serem usadas nos processos de IPO Eu gostaria de ilustrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a Afia Eu não sei se todos vocês conhecem Eu acho que a maioria das pessoas não conhecem a Afia Mas vamos lá É uma empresa brasileira de educação médica Que trabalha com cursos de graduação, pós-graduação E educação continuada para a área médica Para médicos e para enfermeiros E a Afia já ultrapassou o número de 25 mil alunos aqui no Brasil Mas vamos retornar sobre o assunto IPO da Afia A Afia precificou suas ações ordinárias No mercado norte-americano Entre 16 e 18 dólares no período de reserva O que que aconteceu? Houve um excesso de demanda de investidores E eles acabaram vendendo as ações por 19 dólares Então aqui vai as dicas do canal 1 milhão Para quem pensa em participar de processos de IPO Vejam que interessante Primeira dica Ter contato com o prospecto da empresa Vale a pena prestar atenção na solidez da empresa No histórico da empresa Segunda dica Relação oferta-demanda Ou seja Tem mais investidores ou tem mais ação no mercado Ofertado no processo de IPO No processo de fall-on Geralmente nos últimos dias Você consegue essas informações Via imprensa aberta E por último Prestar atenção nos prazos Porque se você tem a intenção de adquirir ações Nos processos de fall-on Ou nos processos de IPO Você tem que respeitar uma data de nome reserva Que é um prazo que você tem para reservar as ações Isso não significa Como explicado nos vídeos anteriores Que você vai levar 100% das ações Mas você tem uma bela de uma chance De levar pelo menos uma porcentagem Das ações que você reservou Ok? Meus amigos Então esse foi o vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita então e se inscreva no canal Veja as playlists sobre Bovespa Sobre as empresas que fazem parte do índice Bovespa Sobre os processos de IPO E os processos de fall-on Legal? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo Até mais meus amigos Tchau, tchau